Chora, chonadão! É Maréria Barros, é frio do Brasil, chonado e chorado! Esta é a última vez que lhe vejo, somente vim dizer adeus e partir. Não vou nem sequer pedir um beijo, sei que seria inútil pedir. Não precisa mais tirar meu rosto, nem tratar-me com desprezo assim. Sei que em seu coração tem ouro, não existe mais lugar pra mim. Canta, parerito! Perdi a ilusão da vida porque eu perdi. Seus carinhos para sempre eu perdi. O meu sonho de amor morreu, quando no seu coração eu morri. Sua senhora! É bonito o áudio não, gente? A gente tá à vontade até. Nem sei lá o que, de quê? Não sei lá, está meu, né? Deixa pra lá. É um dos grandes sucessos do trio Maradona e agora com o trio do Brasil. Vai creio, olha. Vai cheio. Do Ronaldo Adriano Não precisa mais virar-me rosto E nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri O meu sonho de amor morreu Moreninha linda Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sei que não sei viver Se eu perdi o teu beijo Juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti Porque vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Música 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 Moreninha linda, se tu soubesse, ou quando padece, quem tem amor, talvez não faria, o que faz agora, quem te adora, também passou, não vivo sem ti, sem ti não sei viver, se eu perder o teu peito, eu juro, querida, que vou morrer, vou sofrer por ti, hoje vou sofrer, se for meu destino, apaixonado, eu quero morrer. Música Cheguei na beira do porto, aonde as ondas se espalham, Música As garça, dá meia volta e senta na beira da praia, e o puitelinho não gosta, que o botão de rosa cai, ai, 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 Música Eu entrei no mato grosso, tem terras paraguaias, lá tinha revolução, Enfrentei forte batalha, ai, 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 A tua soldade corta como o aço de navaia O coração fica aflito, bate uma outra faia E os olhos se enchem da água Entre as vistas se atrapalha Falo o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba se te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que passou, diz que acabou Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Tem muito de nós dentro de você Saiba se te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Comprei uma matavil Do coronel Beturi Fiz um rancho de barró Amarrei com cipocambi Vi na beira da lagoa Só para pesca trair Só para pesca trair Eu não me incomodo Que me chamem de caipira Todo lugar lindo e canta Muita gente admira Eu não me incomodo Eu não me incomodo Eu não me incomodo Se jogo a terra rafa na rua Sozinho o homem não tira Capivar é peixe o abriso Quando cai na minha mira Puxo o ar Que me joga a flecha Lá do bairro Correvia Eu sou grande pescador, também gosto de gatilho Quando eu entro no pagode, não tem quem não se admira Tô repiquida, viola, contente o povo, o delira Se a tristeza está na festa, eu chego, ela se retira Vá do pão, mas vá do pé, até as moças suspiram Muita gente não conhece o cantar da coruíra Nem sabe o gosto que tem, a pinga com suco pino Morando lá na cidade, não se come cambrilha É por isso que eu gosto do sistema do caipira Pode até ficar de fogo, ele não conta mentira E essa quarta-feira, vamos de modão, né Maurício? Que eu adorei Sampaio, só pra concluir de modão Eita, não! Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Vestido de seda, o seu manequim também te deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Querida, nós nos enganamos com nosso sentimento Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finge a quem está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer Você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Se esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando a braça e seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados pro resto da vida Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir o seu caminho Não podemos mais continuar assim Se até um gesto meu lhe provoca briga Você se irrita, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Ô seu Toninho Ô seu Toninho Que vem na alma dos poetas Qualquer tipo de canção Sertanejo popular Servem de inspiração Como temor pra rimar O construtor da floresta Faz seu prédio na paineira Faz seu prédio na paineira Canta alegre Canta alegre o bem divino E a tarde da capoeira Canta triste a juriti Essa parte é triste Quando ouço um disparo Que espingarda tem o dó Por saber que na palhada E está morrendo um chororó Quando o gavião malvado Vem chegando de macio Atacando Atacando sem piedade Deixa ver o canarinho No pomar as lindas asas Nas mais variadas cores Num constante vai e vem Dos pequenos beija-flores No moinho tico-tico Enche o papo de fuma E a bombinha mensageira E a bombinha mensageira Foi pra nunca mais voltar Foi pra nunca mais voltar 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 Exponha Loco Moreninha linda Se tu soubesse O quão tu vastece Quem tem amor, talvez não faria o que faz agora Quem te adora, não tem valor Não vivo sem ti, sem ti não sei viver Se eu perder o desvejo, juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, porque vou sofrer Se for meu destino, apaixonado, quero morrer Moreninha linda, se tu soubesse ou quando padece Quem tem amor, talvez não faria o que faz agora Quem te adora, não tem valor Não vivo sem ti, sem ti não sei viver Se eu perder o desvejo, juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, porque vou sofrer Se for meu destino, apaixonado, quero morrer Se eu pudesse voltar aos meus tempos de criança Reviver a juventude, com muita perseverança Morar de novo no sítio, na casa de Alvenari Ver passarinhos cantando, quando vem o pé do dia Eu voltarei, eu voltaria a rever O pé de manjericão, a curruíra morando Lá no oco do morando Os bezerros no piquete Em nossas vacas leiteiras E papai tirando leite Bem cedinho na mangueira Eu voltaria a rever O ribeirão taquari Com suas águas bem claras Onde pesquei lambari O velho carro de bolo O mojolo e a moeta As vacas maria preta A tironesa e a preta Na varanda tá água grão Cheia de queijo curado E mamãe assando pão No forno de lenha ao lado Nossa reserva de mata Linda floresta fechada As trilhas fundas do gato Retalhando a invernada Vire a rever o sol Com seus raios florescentes Escondendo atrás da serra Louvando o dia da gente O pé de dama da noite Junto ao mastro de São João Que até hoje perfuma A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um cocão sem fumaça Que já não pode cantar Vou vivendo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder O meu jeitão de caboclo Nesses versos tão singelos Minha bela, meu amor Pra você quero contar Meu sofrer a minha dor Eu sou como um sábio Que quando canta é só tristeza Deixe o galho onde ele está Nesta viola Canto e chego de verdade Cada toada Representa uma saudade Eu nasci naquela cela Num ranchinho beira-chão Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Príncipe é um barulhão Nesta viola Canto e chego de verdade Cada toada Representa uma saudade Lá no mato Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de falar Pois o jeca quando canta Dá vontade de chorar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Nesta viola Nesta viola Canto e chego de verdade Cada toada Representa uma saudade Desta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar A esperança de ser campeão A esperança de ser campeão A esperança de ser campeão Mas o tempo cercou Minha estrada E o cansaço me dominou E as vistas se escureceram E o final da corrida chegou O que eu faço é 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 o Não sei de onde vim, não sei pra onde vou Perdi a memória, não sei quem eu sou Tô preso no quarto, com grandes filhaços Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei Eu vou e não sei, assino com X Meu Deus, não fiz nada Não sou o culpado, me tirem daqui Eles pensam que estou vindo Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado E aí E aí Vamos lá! Vamos lá! Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me deixa Meu coração está doou Só quem já sofreu de amor Cadá comigo vocês, vai! Do outro lado da cidade Você Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse barancho Vou ter que fazer só uma deles Porque não acho certo ser safado Eu vou ter que fazer só um bom amante Eu vou ter que fazer só um bom amante Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu lindido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que essa alma Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te encha-se de amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Passar a noite em claro Dentro de ti Peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário Mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Dentro de ti Um peixe Fazer borbulhas de amor A luz Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Eu nasci num recanto feliz Bem distante Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um secado para a parte da bezerra E ao lado um grande mangueirão O quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as aves cantavam Um coberto para guardar o pilão E as traias que o papai usava De manhã eu ia no paiol Uma espiga de milho eu pegava Pegulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas, dezesseis canses Encostados no pé da figuia Todo sábado eu ia na vila Fazer compras pra semana inteira O papai é gritando com os bois E eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes facendas cercadas Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou coloniano E acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi Saúde! Vamos lá! Uh! Quebra tudo! Quem teve os amores que eu tive na vida É gente entendida na mágoa e na dor E sabe por certo que um doce carinho Às vezes é espinho em forma de flor Estando sofrendo Aqui na cidade A louca saudade De um certo amor Busquei o remédio Pra mente saudosa Na vida gostosa do interior Um abraço para Coromandão Terra do Cleitaguerne, a banana Amém? Do Goiás Saudoso Goiás Alô, Minas Gerais! Triângulo Mineiro! Bora! Cruzei os cerrados Chapadas e serras Pro lado das terras De Minas Gerais Vi campos floridos E belos cenários Ouvi os canários Dos marco albais O março distante No azul do horizonte Na encosta dos montes Formando as pirais Vi tudo que amo Na tranquilidade Mas minha saudade Ainda era mais O Brasil Quebra tudo, Rio de Janeiro É... Essas músicas dão uma saudade Danada na gente Imagina vocês que estão assistindo Esse programão especial Passei uma noite No rancho Amizade Vivi na saudade O começo do fim A chuva caía Naquele turgúrio Num triste murmúrio Por sobre o capim A noite avançava E eu não dormia Agora sabia Que a mar era assim Por fim entreguei-me Ao sono profundo E a aurora do mundo Caiu sobre mim Paraná com a participação Do Rio Negro Aqui no Arena Abraço pro Solimões Que tá curtindo Ah, Solimões Aquele abraço Voltei pra cidade Fiquei na agonia Até que um dia Meu bem encontrei Beijei a menina Com todo carinho Aquele rostinho Acariciei Cantando seguiu-me A linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora é só minha É minha rainha Eu sou seu rei Eu quero que risque Meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone corta Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Esse é um dos grandes sucessos Do trio Parada Dura Obrigado, tio Parreirito Você merece Eu quero que risque Meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone força Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Menina, não fique me olhando de lado Eu sou comprometido Eu sou homem casado Menina bonita Do zoengatinhado Das perna bem grossa O sorriso safado Se a mulher descobre Nós tamo embalado É chute no balde Quebrado, quebrado E aí no chicote Nós vamos dançar Eu fui com os amigos Numa pescaria Deixamos as mulher E levamos as gatinhas Domingo que vem As mulher vai ficar E de novo as gatinhas Nós vamos levar Se a mulher descobre É chumbonasa Melhor ficar quieto E voltar pra casa E essa é a moda Daqui do Goiás Eu saí de Rio Verde Passei lá no Faina Tô muito feliz De cantar aqui em Goiânia Em homenagem A todos os cachaceiros Do Goiás Joga na palma Da mão Tchau, tchau O amor de primavera Não termina Não termina no verão No outono Ele floresce O inverno É só paixão Eu pensei Que fosse fácil Esquecer aquele amor De quando vem a saudade Dói demais Dói demais A minha dor Quando vem a saudade Dói demais A minha dor Joga a mão pra cima Goiânia Goiânia Vocês vão Eu acho O amor de primavera O amor de primavera A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Pra namorar casada É ser muito atrevido Dá uma olhada Não liga pro segundo marido Dizeram que ele não tem medo Dá uma olhada Dizendo a combinação Eu vou no pagode Ela não vai não Sábado passado Ela ficou sábado Que vem ela fica eu vou E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal